bom pessoal se gostou compartilha quem não foi inscrito se inscreve mas mais uma dica aí pra vocês sobre o sistema de ar lá o novo que não que é o sistema olin que é esse sistema aqui essa dica é simples mas só pra vocês aprenderem como é que é problema de funcionamento com a bomba substituir essa bomba aqui as vezes ela fica dando rotação alta não sei se vocês já pegaram esse defeito ela dá rotação alta e não injeta ar lá para o sistema de dosagem o que acontece pode botar oito bar de pressão nesse caninho aqui de entrada onde está indicando aí o sec pode colocar oito bar de pressão de ar desse lado pra ela destravar essas válvulas em aqui ó dessa que está apontando aí às vezes acontece de aí fica é ver pedrificado o ar lá alguma sujeirinha pegar trava ela aberta aqui acontece a bomba não tem pressão não cria pressão aqui a válvula de entrada da chapa da bomba se mantém presa parece ser um problema pelo motivo longo né aqui é quando fica muito tempo parada mas também não funciona na veia entrar sujeirinha aí eu já peguei já aí vocês assoprando com a na entrada da bomba aqui ó como está indicando aí com a pressão de oito bar mais ou menos com as mangueiras solta né claro e aí ela volta a pressão é isso aí pessoal se gostou compartilha dá um joinha aí que não foi inscrito se inscreva é isso aí mais uma dica fácil para vocês entender o funcionamento do sistema de ar lá olhem que é o sistema novo esse material que eu tenho a venda o sistema online é isso aí até a próxima